Tudo de volta aqui com o Band News Minas, primeira edição, hoje que é sexta-feira, 26 de maio de 2023. Ontem a gente trouxe aqui, como um destaque, talvez aqui do nosso noticiário, aquela notícia sobre uma juíza da Vara Criminal e da Juventude da Comarca de Unaí, no Noroeste do Estado, a Ludmila Lins Grilo, que foi aposentada compulsoriamente pelo Tribunal de Justiça do Estado, após uma série de polêmicas, foram abertos processos administrativos contra ela, ela que, na época mais dura da pandemia, zombou da questão do distanciamento social, do uso de máscaras, era uma juíza bolsonarista, então ela usava também os perfis nas redes sociais para atacar o judiciário de uma maneira geral, falava em ditadura da toga, atacava ministros do Supremo, então assim, arrumou um quiprocó, como se diz. Nas redes sociais, naquele período super duro da pandemia de Covid-19. E após causar tanto, sobretudo aí nas redes, foi aposentada aos quarenta e poucos anos, de maneira compulsória, e vai receber um salário proporcional ao tempo aí de contribuição. Isso gerou muita polêmica, muitos ouvintes que, ao longo do nosso jornal e nas redes sociais, a gente acompanhou também as postagens feitas sobre o assunto. Pessoas indignadas com tudo isso, não sem razão, porque é muito um suco de Brasil, né? Mostra aí em várias camadas como que o Brasil lida com o serviço público, né? Isso que se fala aí de uma casta do judiciário, talvez é bem exemplificado a partir aí dessa situação envolvendo agora, ex-juíza Ludmila Lins Grilo, aos quarenta e poucos anos e aposentada. Sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui agora com o advogado, membro da Simplifique Gestão Pública, o Yurigan Keylor Lopes Magalhães. Tudo bem, Yurigan? Bom dia pra você. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. O Yurigan, são tantas camadas de absurdos que eu nem sei muito por onde começar aqui a nossa conversa. Então, assim, queria ouvir suas primeiras impressões sobre esse caso. A gente sabe, tudo dentro da legalidade, obviamente, né? Então, assim, a aposentadoria dessa juíza foi colocada lá no diário do judiciário. A gente sabe que tá tudo certo desse ponto de vista legal. Mas quando a gente vê naquela parte do é legal, mas é moral, né? A gente desperta-se um senso de injustiça, de indignação e tudo mais. Queria ouvi-lo sobre tudo isso. Perfeitamente. De fato, esse tipo de situação gera uma repercussão social muito grande, né? Porque como uma pessoa que está sendo punida por um órgão como o Tribunal de Justiça pode ter como punição se aposentar, né? Pro resto da vida. Eu entendo que isso gera uma comoção social muito grande, mas essa é uma questão que, na verdade, retoma a tempos muito anteriores, sabe? Desde a época da ditadura militar, já tinha esse tipo de possibilidade jurídica. A Constituição abraçou isso. E hoje, infelizmente, é a única possibilidade de punição um pouco mais grave para um juiz. A gente sabe que existe a demissão, mas ela quase nunca é aplicada. Infelizmente, essa realidade só pode mudar com um amplo debate social, um amplo debate do Poder Legislativo e dos próprios órgãos, do próprio CNJ, dos tribunais de justiça, para tentar mudar essa situação. Até lá, infelizmente, essa vai ser a punição mais frequente que vamos ver para situações graves como essa. O ideal é não esperar até lá, né, Yurigam? E Luciana falando com você. O que a gente pode fazer hoje, claro, pegando aí de gancho, nesse caso da juíza que aos 43 anos, então, está aí aposentada compulsoriamente, com o salário que o TJ não divulgou ou não, mas só no mês passado, mesmo afastada das funções pelo Conselho Nacional de Justiça, ela ganhou quase que 30 mil reais por mês. Mas o que pode ser feito hoje? Claro, esse debate que a gente está fazendo aqui, mas o que mais, na prática, né? Alguma ação que possa dar entrada em algum órgão, o que pode ser feito? Porque é discrepante demais para a nossa realidade aqui no nosso país. É discrepante demais para servidores da iniciativa privada, para servidores da própria gestão pública. Hoje, apenas pouquíssimos cargos têm esse tipo de prerrogativa, né? A vitalicidade do cargo. Servidores comuns, quando incorrem falta grave, podem ser demitidos por mero processo administrativo. Então, é uma discrepância, sem dúvida. Olha, enquanto possibilidade de mudança, eu enxergo que provocar os nossos representantes políticos, provocar no âmbito federal, sobretudo, provocar os nossos representantes no judiciário, é uma saída que me parece ser a mais possível. Porque é preciso entender também que quem julga esse tipo de caso, quem aplica a LOMAM, né? Que é a lei orgânica da magistratura nacional, são os próprios juízes, desembargadores. Então, há uma questão que, com perdão da palavra, né? Muitos chamam de corporativista. Não sei bem se seria a melhor palavra, mas é muito complicado buscar uma mudança por meio dos próprios mecanismos judiciários. Agora, a gente tem um projeto de lei, por exemplo, de lei complementar no Congresso Federal, hoje, tramitando, que prevê esse fim da vitalicidade e esse fim da aposentadoria compulsória como punição, substituindo, então, por uma demissão sem o recebimento do subsídio. Então, eu entendo que uma possibilidade de mudança seria um grande debate social, uma grande provocação aos nossos representantes políticos, de direita, de esquerda, porque, de fato, é uma questão que envolve a nossa moralidade pública, né? É algo que vai muito além, extrapola os próprios campos políticos. Oi, Úriga, mas a gente vê que, assim, eu não vejo nesse ponto luz no fim do túnel, porque, igual você comentou, né? Essas mudanças deveriam passar, por exemplo, ali por uma discussão legislativa. Mas a gente sabe que, nessa hora, usando aqui um bom português, tem muito rabo preso, né? Porque aí deputados e senadores não querem se indispor ali com o judiciário, né? Porque, assim, em algum momento, são aquelas cortes, pensando no caso de um congresso, nessas cortes superiores, o STF, por exemplo, que vai julgá-los eventualmente, ou no âmbito legislativo local também, né? Pensando aqui em deputados com o Tribunal de Justiça, né? Tendo ali a jurisprudência sobre esses deputados. E vai criando-se aí esse grande clima de camaradagem com o andar de cima, o de cima sobe e o de baixo desce, né? Como já dizia a música lá do começo da década passada. É, de fato, é muito complicado. Mas a gente tem uma luz no fim do túnel que, bem recentemente, com a reforma da Previdência, foi retirada da Constituição essa vitalicidade para os membros do judiciário, né? Ou melhor, essa aposentadoria compulsória como punição. Então, ela continua existindo por meio de lei, mas infraconstitucional. É uma mudança que, sim, é difícil, mas é mais fácil do que por meio de PEC, que tem um processo de votação muito mais complexo, precisa de mais votos e etc. Então, no Estado Democrático de Direito, nós escolhemos os representantes, nós temos um contrato social e precisamos, né, fazer por meio das regras do jogo se cumprir as nossas opiniões. Pressão, nesse momento, nos nossos representantes, eu enxergo como uma possibilidade mais plausível, por mais que a gente saiba que, sim, é muito difícil, é uma questão delicada e são muitos interesses envolvidos. É, bom, então, pelo menos o Yuri vai estar um pouco mais otimista do que eu. Ele está vendo uma luzinha ali no fim do túnel. É mais importante a gente continuar discutindo isso, pautando esse debate, né? E até o papel social da imprensa passa por isso também, por essas discussões. E a gente agradece muito aqui ao Yurga Keylor Lopes Magalhães, advogado, membro da Simplifique Gestão Pública. Muito obrigado aqui por esse debate tão importante de ser feito. Um bom fim de semana. Vocês também. Valeu. Aqui...